No alto do Morro das Antenas, no município de Encantado, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, a extensa estrutura se destaca. Este é o Cristo Protetor, monumento idealizado pelo padre João Granzotto, sacerdote falecido em 2020, que tinha como desejo ver a fé do povo renovada a partir da figura do Filho de Deus. Eu pensava que muitas pessoas poderiam vir aos pés deste Cristo e alcançar graças e trazer as suas necessidades e os seus pedidos. A ideia que surgiu em 2015 contou com o apoio do poder público. Foi dada essa ideia, nosso líder político da época, Adorno Konzati, prefeito por quatro mandatos, infelizmente faleceu há pouco tempo, levou adiante esse movimento a partir de 2017. Em 2019, nós organizamos a Associação Amigos de Cristo. Formada por empresários e membros da iniciativa privada, a associação se tornou responsável por arrecadar fundos para a construção. Com a colaboração, inclusive, da população, a obra começou em julho de 2019. Neste ano, dois processos importantes puderam ser concluídos. O içamento dos braços e da cabeça do Cristo. O feito ganhou repercussão internacional. Foi notícia em países como Turquia, Inglaterra e Argentina. Por aqui é motivo de orgulho para a população local. Eu moro e tenho meu negócio aos pés do Cristo Protetor, que me sinto muito feliz por isso, porque eu posso acompanhar a obra. Me deixa muito grata, muito gratificada por essa oportunidade. Outro destaque está tanto na altura quanto na estrutura do projeto. A de Encantado, além de ser a maior estátua de Cristo do mundo, com 37 metros de altura, sete a mais que a do Cristo Redentor, A estrutura chega a 43 metros, superando novamente a do Rio de Janeiro, que tem 38 metros de altura. A expectativa é que a conclusão desta obra gigantesca aconteça ainda em 2021. O monumento deverá ficar pronto no mês de dezembro deste ano e depois todo o entorno e toda a infraestrutura no entorno nos meses seguintes. E o povo poderá ver tudo bem de perto. Terá um elevador interno que chegará até o coração do nosso Cristo. A proposta é ajudar economicamente a região, com o desenvolvimento do turismo, gerando novas fontes de trabalho e investimento. Mas um ideal ainda maior continua a impulsionar a pequena cidade gaúcha na homenagem ao Cristo Protetor. O reconhecimento é a gratidão que nós manifestamos ao próprio Deus. Representa esse clamor do povo de Deus, que olha para o céu e diz, precisamos deste auxílio. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto